Junte uma pitada de saúde, outra de sustentabilidade, com uma xícara de cultura e diversidade. Ah, e não se esqueça de uma colher de cidadania. E claro, muito, muito prazer. Está no ar o programa Comida de Verdade. Então é Natal. E o que você fez? Exagerou na ceia? Sem culpa, né? É difícil resistir aos pratos gostosos. Em algumas casas, a ceia é farta, variada, um convite à comilança e aos excessos. Em outras casas, a ceia é mais modesta, mas recheada de amor e alegria. Já tem aqueles que não têm casa, nem têm ceia. E o que fazer? Uma saída é aproveitar o clima natalino para compartilhar um pouco de afeto e comida. Parte da sua ceia pode ser repartida com aqueles que precisam. Você pode também doar alimentos e presentes em instituições filantrópicas como orfanatos e asilos. O Movimento Social Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria, criada pelo Betinho em 1993, tem como uma das principais ações a arrecadação de alimentos. A campanha Natal Sem Fome está recebendo doações em mais de 80 pontos de coleta no estado do Rio de Janeiro. A magia do Natal não se esgota quando o ingrediente principal é o amor. Acesse o site natalsemfome.org.br e saiba como ajudar. Programa Comida de Verdade, uma produção da Rádio UERJ com Instituto de Nutrição da UERJ. Em parceria com a UF, o FRJ, Unirio e Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do estado do Rio de Janeiro. Equipe técnica Daniel Barros, Gleidson Augusto e Eduardo Sobral. Realização CTE SR3.